Música 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 Amém 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 Você conhece Deus? 것usistão Querem virar o som? Querem virar? Querem virar o som? Pode virar o som? Que �am ela? Tu escutas! Bloc! Bloc! Devear o som? O som? Devear a som? Devear! Jesus, Jesus, Deus te permitiu. Amém! A gente diz que Deus te permitiu falar sobre isso. Você diz a gente que não diz que Deus te permitiu. Ele diz que Deus te permitiu. Você diz que Jesus te permitiu? Não, não. Ele diz que Jesus te permitiu. O que é o que você acha é? O que você acha que está lá em cima? Você acha que a gente tem algo muito alto. Eu ouvi para a gente aqui, e as pessoas que eu conheciam estão a fazer. Eles estão escolhendo as câbles e que a gente não vai falar em uma vida. Osmães estão escolhendo. Mas já estão escolhendo que as pessoas que estão se transformando. Porque você diz, se o que você acha é que a gente tem uma maneira de esclarecer meu caminho. Action it's the good Everything Então ICK Mas mas em aqui não Se é A gente não tem mais de mim e não tem mais de mim. E agora eu vou começar a ler. Não é? Eu vou falar. Esse é o que é a church? Sim, é a carta. Eu vou falar, mas o que é? Amém! 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 Amém. Graças a Deus, a peru. Que você seja melhor, Mãe, 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 Amém, Amém. Se quer falar? Se quer falar aí em casa, você estágagerandoją o site? Não. Você pode pedir você forlogue para eu? Você pode pedir o que vocêろ? Pero isso ainda não é Mas, ele passa a sair de ninguém fazer alguma coisa Só que donut like, você deve ser O que é? Não. Eu temos um risadilho pra conseguir uma Holy Border. Sim. Pasar deleOk Centrihão, porque as vezes nos mandam colocá-los defender o o restaurante exato gente Pois K 페ys. Sim. Sim. InesSC April 14, 2, 1, Amém! 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 O Hila. J Since, when you go outside... is it a relation, it always helps... if you are anything else, that is not a member of your life. Ne we have a background, this is a bit different... so if you will, we want to be treated alone. Na verdade, que a gente faz o que a gente faz a gente que faz. Ameen! 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 Você faz isso? Sim, o que é? Você faz isso? Você faz isso. É um homem que você faz isso. Não sou o homem. Não, eu acho que então o homem não vai fazer isso. Emспós, esse dia parece que deve ser um atalho. Se conforme as pessoas tenham pensado, as pessoas têm uma olhada, as pessoas têm um atalho só. Mas elas são próprias pessoas, mas elas têm um atalho. As pessoas falam, as pessoas têm uma olhada no mundo, como eles têm uma iluminais, as pessoas não, as pessoas têm a fila, porque não são apenas uma olhada. Amém! 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 So, the people who are doing this, do you think, say, to them? Yes! 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 Yes, these people who are saying, E quando eles acabaram na gama a sessão, eles dizem assim, normalmente os veículos são petites. Eles dizem que... Quando eu estou falando, não é o que eu fiz, apenas o que eu estou falando, porque ele tem um pouco sua vida, mas de uma forma de lembrança que eu falo, e se para que a hora do mundo serve, mas o mundo já viu, ou forstá-la. Out 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 Him Um 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 Eu não quero ir. Amém 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 Nós estamos comprando o amor de Deus Mas sigamos com Jesus Os nossos filhos, os nossos filhos, os nossos filhos Vão me levar minhas Oar nós moramos, vamos roommate E eu não digo que Deus te deixou. Eu não digo que Deus te deixou a dizer. No nome dele, Jesus diz que eu. Amém. Diz que eu! Amém. Diz que eu! Amém. Diz que eu! Amém. Diz que eu! Amém. Amém. Mas o que o Senhor dizia que o Senhor está em cháuz é conhecimento Ele faze a menwear ao Senhor Se for assistance de todas as pessoas estão mortos Nós posso manter o amor ao Senhor Porque o Senhor está morto Fico aqui É verdade Não tem o que o Senhor está morto O Senhor dizia que o Senhor está morto Nos somos soles e mortos Deus o que Deus te mostrou? Deus te mostrou Como já está abrindo? O que você disse? Você quer que você esteja? Eu gosto de você O que você pensa não é? Você está em relação? Ok Quando você está em relação Porque o programa, ela era só. A direção não tinha cuidado, ele era só por trás. O que se diz que, o homem está 막ando, e a colar, a uma foto de uma foto, o homem está aqui, e ainda assim, Como? Observe o homem está mudando, que era o homem está vivido. Ou o homem está lá, ele disse que o homem está na vida, A neither do homem está na vida, ele disse que o homem está na vida, Quanto acontece com os Bennett, muito mais fria! Sim! Você não é? É! Você tem que dormir dentro? Não, tá? Vamos lá, vamosर! Isso é bom! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos cá! Agora vamos dormir em casa! Vão de pega e vem? Sim! Vão! Vamos lá! Vão de pega! Vão! Tu é o cara! Vão! Vai! Euho nos diz problema em que dessa questão é isso. 嗎? Não vou dizer que disseram você. Alguém já querepam tudo de vocês. Deveu por aí. Deveu por aí. Deveu por aí? Por favor. Eu arbeiga por favor. Há nada assustado pela sinister natureza dele. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você Você não tem que serão Eu amo você Ela é muito boa Eu não tenho nenhum A relação uma malquete Mas toda a gente não tem que serão Eu não tenho que serão Ele continua a ter que fazer isso Eu tenho que fazer isso O que eu tenho que fazer isso Mas, você não consegue far o que você pode fazer isso Isso é isso A sua pioneira A sua base É a sua base A sua base Isso é isso A sua base A sua base É uma base A sua base Tudo que me parece. O quê? O quê? Quando hierra que existe, Emmano. A gente pode ver isso em ver com a esposa. A gente não pode aprender. A gente não pode aprender. A gente pode aprender e perder isso. A gente pode aprender a te ajudar. Não é uma coisa que quiser terADO. Você já está entre a minha terra. E a gente não pode aprender. Então eles se bizim de casa. Se tem o destino de amanhã, eles nos percerem. E eles nos percerem. Se tem o destino de amanhã, eles nos percerem. colando o destino dessa pessoa, mas assim que tu filha da rua, e que tu cuide uma câmera, e na minha câmera, Essa é uma multitudeige Megalannifica! Amém, vôo bento! Obrigado, Apanhe a minha sua bentinatura! amén 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 não sei o que é um dos fundos é um dos fundos e um dos fundos é o que você quer dizer amén a dor de Deus amén você já me dá a falar amén Para porque ele não tiveru o nome? Esse é o nome porque você não quer dizer isso. Quem é esse nome? Hoje eu, estou falando das pessoas que me damos para que todos vocês sejam bem. Como você chegou, nós temos que escolher todos vocês! se podría usar a bola e a base de madeira e ainda no riqueza vamos dizer a base de madeira rodea a bola é sério não há nada há sábado de mim a rede de abrição não morreria. Então eu vou dizer... eu não pergunto a religião não pergunto cinza, ele não se senta mas nós não pergunto a religião nós não pergunto a religião as mulheres ou não são muito inteligentes Amém! Amém! Júna já que é vetejente para o templo Só os saúd Só os saúd Só os saúd Bela eu já se caira Só os saúd Só os saúd Só os saúd Só eis saúd É, 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 é É, 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 é Jesus! Em nome de Jesus! Aleluia! 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 Amei! Amei! Aleluia! Eu quero dizer que temos que Amém 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 Ele falou que no seu álcool, não saiu de nada. Ele não viu nada. Então ele falou que ele não Samuel Zipo fez uma história que não saiba. Ele falou que o marido, ele não sabe como o marido. Ele falou que ele não me lembre. Mas não foi um homem suficiente para não fazer um homem. Mas nós disse que ele era uma mulher. Quedas mulheres, ele não tinha pensado que ele tinha. Mas nós disse que ele era uma mulher marido. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?